Música Ok, boa tarde! Estamos aqui para falar do mercado da bola, do futebol brasileiro no super esporte. Bem, vamos aqui falar do Flamengo, um time que está dando exemplos aos outros times brasileiros, tanto na diretoria quanto no futebol. Bem, o Flamengo fechou uma grande contratação na atual temporada de 2020, que foi a do atacante Michael, que veio do Goiás com um valor de 33,7 milhões de reais. Foi a maior contratação até agora na temporada do futebol brasileiro. E o Flamengo também busca a contratação por empréstimo de um ano, o meio-campista Thiago Maia, volante que atua no Los Clíderes da França. Outra contratação por empréstimo também é o do Pedro, ex-atacante do Fluminense, que atualmente joga na Fiorentina, da Itália. O Flamengo também busca a renovação do contrato do Gabigol, né? Ídolo da nação, da nação rubro-negra. Mas, o Flamengo vem fazendo alguma dança de cadeira e até então está dando tudo certo. O Flamengo também já fechou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, que veio do Santos, e também do atacante Pedro Rocha, que veio do Cruzeiro. Essas são as informações do Mercado da Bola, sobre o time, sobre o clube de regatos do Flamengo. Música